Chegada na câmera! Vou ligar, vou ligar! O cara quase torci o pé. Oi, gente! Eu sou a Arielle. Eu sou a Manu. Eu sou a Gárbara. Eu sou a Ju. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender um passinho pra jogação na Night, tá? Pra gente não passar vergonha, repete ele, repete, repete. Funk, ok? A gente tá numa balada de funk, várias músicas, mas eu só sei dançar um passinho e vou tá arrebentando sempre. Muito, muito fácil! Vou ensinar pra vocês, tá? Tem que ser assim? Qual é a vibe de vocês na balada? É o copinho na mão. Copinho na mão, olhando o bocinho sensualizou. Segura o copo, segura o copo na mão. Então você só vai fazer um balancinho pro lado e um pro outro, ó. Ó, ó, ó. Você já tá dançando tudo. Forrã, funk, tudo. E aí, Bárbara? Cadê? Tudo aqui, ó. Aí você dá aquela jogadinha no cabelo, entendeu? Ih, o copo tá aqui. Me deixou o copinho, me olhei. Me deixou o copinho, me olhei. Me deixou o copinho, me olhei. Agora, tem aquele passinho também das amigas jogando. Tem o trenzinho. E o copo na mão. O copo na mão. Já deixou? Já bebeu? Já bebeu. Já bebeu também é engraçado. Apoia na amiga, porque já tá meio tonta, entendeu? Não, querida. Já apoiou. Apóia em cima, apóia embaixo. Não, uma madrenzinha, assim. Ah, não. Tipo, é aquela coisa assim, tipo, pro lado, pro. Menina. Pro lado, pro. A gente tem uma... Isso. Não, olha só, olha só. Olha só, não tem aquela coisa assim. Você tá me engolgando, Ariely? Tô tentando, tô me esforçando. Não, olha só, essa posição não é legal, entendeu? Joga mesmo. Porra, mais que isso aqui, não é? Joga. Só se pular a mão. Entendi. Jogou. Dá o cois. É, jogou. Dá o cois. Tem aquela também que é mais animada. Entendeu? Que você mostra que você consegue usar o espaço, entendeu? Você joga a perna, zaga, tailing. Ih, menina. Virou, Juliana. Tailing. E a gente fica nessa aqui. Zaga e tailing. Aí fica na palavra assim. Zaga tailing. Zaga tailing. Entendeu? E, cara, eu acho que você tem que dançar do jeito que você quiser. Beijinho. Não existe uma forma errada, uma forma certa. O legal é você tá ali se divertindo. Eu também acho. E fazer o passinho esquisito mesmo. Sabe a lógica ficar vendo você dançar aí. Vamos botar uma música? Vamos botar uma música e jogar? Vamos, vamos, vamos. Ariely, avisa quando for mudar o passo. Eu sou a canhota. Virou, amiguinha. Soltou o papinho, ó. Olha a cara. Olha a cara. Olha, ó. Jurou. Ariely, eu tô vendo sua mão lá, né? Pra mais nada. Ei. Ei. Acabei que não tô vendo, Juliana. E aí? O vale todo. E o girinho, ó. Girou. Ah, jurou. Tá bom, vou pro outro lado. A perninha agora, a perninha. Pera aí. 5, 6, 7 e... Zaga tailing. Zaga tailing. Isso, não dá pra mim não. Ai, Juliana! Deu pra jogar um pouquinho, gente? Deu. O importante é ser feliz. O importante é dançar do jeito que você quiser, amor. Se você quiser ficar suando o dedinho, fica no dedinho. Eu sou dessa de difícil, ó. Se você quiser, ir lá, ó. Ótimo, ó. Faixa de som e jogar. Joga. Entendeu? Faz com que você tiver afim. Agora vai pra você. Mata. Mata. A gente tá na balada. A gente tá na balada. A gente tá na balada, configuração. A gente tá na balada. A gente tá na balada, configuração. E o copo, o copo. A gente tá na filhação. Vai, mulher. Com ela. Joguei, joguei, joguei. Joguei, vem. E dá o copo, mano. Eu prefiro o passinho. Eu prefiro o passinho. Passinho. Qual? Eu gosto. Vamos dois. Todos. Copo primeiro. Aí depois vai pra frente. Pois. E joguei. 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 Manoel tá com uma cortina de sol sem ano agora. Academia tá fazendo efeito. Boa, caralho. Eu tô tentando concentrar. Eu já falei que eu quero aprender o passinho há muito tempo. Mas qual foi a dica que você deu aquele dia que é importante? Que é o... Um quadradinho. Direita. Não é assim, ó. Doente direito. Sobe. Sobe. Sobe pra dentro. Sobe. Sobe pra dentro. Direito come. Esquerdo dá. Pode só dar, Relly? Ficar dando o tempo inteiro? Ótimo. Ó, ó, ó. É melhor ficar comendo. É muito melhor do que come. Eu amo. Porra. E aí, gente? Deu pra aprender alguma coisa? É! Arrasadas! Deu pra jogar? Já dá pra jogar na balada. Então, ó. Se você quiser aprender muito mais, jogar muito mais. Juntem, amigas! É só assistir, gente. Agora vai ser um motivo de teatro, ó. Um aplauso aqui, ó. Aqui, ó. Ih, o cabelo tem um volto. Elas já arrasaram, gente. Palmas para elas. Beijos. Desliga a câmera. Eu adorei. Ela desliga a câmera. Peraí. Peraí.